Olá, boa tarde pra você. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta quinta-feira, 27 de dezembro. As pessoas que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e não se inscreverem no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, até 31 de dezembro, serão notificadas em 2019. Os beneficiários que fazem aniversário nos meses de janeiro, fevereiro e março farão parte do primeiro lote e podem fazer a inscrição no Cadastro Único até o final do mês de março, sem que haja prejuízo no pagamento do benefício. Quem receber a notificação e não se registrar no prazo estabelecido, terá o benefício suspenso a partir de abril do ano que vem. Termina amanhã, dia 28, o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial PIS-PASEP, ano base 2016. Em todo o país, 1 milhão e 800 mil trabalhadores têm direito a receber o benefício. A repórter Márcia Fernandes tem as informações. Os trabalhadores devem ficar atentos. Vai até sexta-feira o prazo para sacar o abono salarial 2016, abono salarial PIS-PASEP de 2016. E quem tem direito a este abono são as pessoas que trabalharam no ano de 2016 de carteira assinada por pelo menos 30 dias e receberam em média até dois salários mínimos por mês. Essas pessoas podem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para fazer esse saque até sexta-feira agora. É o prazo máximo para fazer este saque. E olha, o valor desse abono depende de quanto que a pessoa trabalhou naquele ano. Se em 2016 ela trabalhou pelo menos um mês, ela recebe o valor mínimo, que é de R$ 80,00. Agora, quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor máximo, que é um salário mínimo de R$ 954,00. Essas pessoas devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, levar o cartão cidadão. E olha, segundo o Ministério do Trabalho, 7% das pessoas que têm direito a esse benefício não fizeram saque, ainda não procuraram as agências ou algum banco para poder fazer esse saque. Isso é um total que corresponde a 1 milhão e 800 mil pessoas que têm direito a este benefício e devem procurar a Caixa Econômica. E esse prazo era até junho deste ano de 2018 e já foi prorrogado. Então, é preciso ficar atento e procurar uma das agências. De Brasília, Márcia Fernandes. O Gabinete de Intervenção Federal fez hoje, no Rio de Janeiro, uma cerimônia que marcou o fim do período de intervenção federal na área de segurança pública no Estado. O Interventor Federal e Comandante Militar do Leste, General de Exército Braga Neto, entregou moedas alusivas para autoridades que contribuíram de maneira relevante para a intervenção federal. Participaram do evento, além do governador em exercício, Francisco Dornelles, os ministros da Justiça Torquato Jardim e da Segurança Pública, Raul Jungmann. Esse feriado de Natal registrou menos acidentes nas estradas federais. Isso mesmo com um dia mais de feriado em 2018. Balanço da Operação Rodovida aponta redução de mais de 13% em relação ao ano passado. Entre os dias 21 e 25 de dezembro, mais de 70 mil motoristas foram flagrados por excesso de velocidade. Mais de 155 mil pessoas foram abordadas nas estradas federais. Neste ano, foram registrados 1.166 acidentes com 89 mortes. No ano passado, foram 1.352 acidentes com 79 mortes. E o Ministério da Saúde prorrogou o prazo para a escolha de vagas de médicos formados fora do país, que já enviaram a documentação para participar do Mais Médicos. Agora, os brasileiros graduados no exterior têm os dias 23 e 24 de janeiro para selecionar os municípios. Nos dias 30 e 31 de janeiro, os médicos estrangeiros terão acesso ao sistema para optarem pelas localidades em aberto. Médicos com registro aqui no Brasil, inscritos na segunda chamada, devem se apresentar entre os dias 7 e 10 de janeiro. Todos os detalhes estão no site maismedicos.gov.br. Cresceu o número de brasileiros que praticam esportes como corrida e artes marciais. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. Caminhada, musculação e futebol estão entre as modalidades esportivas mais praticadas pelos brasileiros que se exercitam regularmente. O levantamento de vigilância dos fatores de risco e proteção das doenças crônicas, o Vigitel, do Ministério da Saúde, mostrou também que a prática de artes marciais foi a que mais cresceu. 194%, seguida pela corrida, que registrou um aumento de 109%. Atividade física regular é fundamental para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão e diabetes, responsáveis por 76% das mortes ocorridas no país. Segundo o Vigitel, 37% da população brasileira é ativa e o número vem crescendo a cada ano, mas é preciso aumentá-lo ainda mais, de acordo com o Ministério da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde considera ativa a pessoa que realiza pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana. O presente de Natal não foi o esperado ou não serviu? E se veio com defeito? O que fazer? Nós vamos mostrar agora como realizar a troca desses produtos. A reportagem é de Pablo Mundim. Com as festas de fim de ano, o consumidor vai às compras. São presentes para o Natal e também aquela roupa nova para o ano que se inicia. Mas nem sempre o presente é o ideal. Ou não agrada, ou não é do tamanho certo. E aí é preciso trocar. E nesta hora, é bom saber os direitos e deveres do consumidor para não ter dor de cabeça. Confesso que eu não sei. Eu até queria trocar uma peça e não tinha o tamanho que eu queria. Não sei se eu posso reclamar disso. Eu não sei de cor, tá? Porque é difícil você saber, né? Tudo que está no código do consumidor. Mas, assim, peças, 30 dias, eu acho. Tem roupas, vestuário em geral. Eu acho que eletro, eletrônico, eletrodoméstico. Você tem que testar, se não testar na loja. Acho que você tem três dias. É o que eu sei, assim, não sei nem se está certo. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, Para os produtos comprados em lojas físicas, o fornecedor é obrigado a realizar a troca somente em casos de defeito ou vício. A troca pode ser feita em até 30 dias. Passado o prazo, o consumidor tem a opção de escolher entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento do preço na compra do outro produto. Em outras situações que não seja de defeito, cabe à loja oferecer ao consumidor o direito de trocar a mercadoria. Mas o estabelecimento precisa destacar quais são as condições, como o prazo e a exigência da etiqueta. Agora, se a compra foi pela internet, o consumidor tem direito a desistir em até sete dias, contados a partir do recebimento do produto. O prazo para a troca é o mesmo da loja física, 30 dias. Se a loja tem uma política de trocas, ela precisa cumprir essa política exatamente como foi dita ao consumidor. Além disso, tem a questão das compras via internet ou fora do estabelecimento físico, como nós dissemos, que o consumidor tem direito sem ter que motivar. Se ele quer trocar, ele pode trocar. O diretor também dá algumas dicas para o consumidor. É importante que o consumidor pesquise antes de fazer a sua compra, que ele compre em lojas confiáveis, que já tenha alguma referência, que ele tome informações sobre a loja onde ele quer comprar. Depois, se houver algum problema, o primeiro lugar onde o consumidor tem que ir é o próprio estabelecimento, é o próprio fornecedor. Ele deve buscar resolver o seu problema com o fornecedor. Se não for possível, os PROCONs estão à disposição, PROCON seja pelo atendimento presencial, como também remoto, telefônico. Se o consumidor for lesado, ele também pode procurar um poder judiciário ou até uma delegacia de polícia, caso haja um dano efetivo a ele. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61-998-67-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho